A conta de energia pode ser isenta do ICMS quando estiver em vigor a bandeira vermelha, isso aqui em Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja e a Giovana Dalsaker, ela chega agora trazendo essas informações pra gente. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anunciou que deve enviar um projeto de lei aos deputados estaduais para isentar o ICMS da conta de energia elétrica quando a bandeira tarifária estiver vermelha. A afirmação foi feita durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, que ocorreu nesta terça-feira. Segundo Azambuja, o projeto dá uma possibilidade de ganhos importantes, porque a energia elétrica está cara e a bandeira vermelha impacta o custo de produção de alguns segmentos. O projeto deve ser encaminhado com urgência para validar e isentar o imposto enquanto perdurar a bandeira. Aqui em Mato Grosso do Sul, a alíquota varia de 17% a 25% na tarifa de energia. Foi anunciado também o lançamento do programa Campo Mais Seguro e a entrega de 3 mil equipamentos para proteção e ampliação da produtividade nas propriedades rurais do Estado.